VINAMÍDIA Olá! Chegamos! É sexta-feira no vitrínio, já sabe que é dia, de Top Zimbo da semana. Nada mais do que a análise profunda àqueles que são os momentos mais marcantes dos programas da TV Zimbo de segunda, a sexta-feira. Não fazemos isto sozinhos, por isso mesmo, venha daí o Dr. Chippa, que vai então fazer-nos companhia. Como está? Ele, que é dotado em todas as matérias da sua vida e do universo. Senhora, muito obrigado, minha filha. Consegue dizer lá para casa que os nossos telespectadores podem mandar a sua crítica, a sua ideia, a sua sugestão, a sua opinião para os nossos correios eletrónicos. Com certeza. Isto de várias partes do mundo, que o Dr. lembra-se que... Litrine, arroba... TVZimbo.com Sim, senhora. Não, ao invés é um teste também que eu preciso ter que fazer também. Claro. Venha muito atenta, porque os telespectadores todos já conhecem, então é só visitar-nos e já agora mandar um abraço extensivo a todos os outros canais, outros países que assistem também o nosso canal. Nomeadamente, a partir de Moçambique, a operadora ZAP, posição 20, de Cabo Verde, a operadora Unital T+, posição 12, e lá nas Tugas. Olá, Tuga. Estamos na nós. Estamos na nós, posição 193. Sim, senhora. E estou muito feliz, porque nós agora estamos tipo a tropa da Caop, a Caop, B, Caop, C, com a Caop, D. Ok. Estamos aqui, estamos ali, estamos... Exato. E a força. Estamos no povo. É, a colar. E os vários tentáculos. Sim, senhora. Obrigado. Pronto, então. Assim sendo, sem mais demoras, dentro das competências que nos conferem... Que me conferem, me são conferidas. Vamos aqui, estamos em cima do Topzinho da Semana. Obrigado, minha filha. Estamos aqui numa amena cavaqueira com a Renata Torres. Na quinta posição do Topzinho da Semana está o programa Margens e Travessias. A convidada da vez foi a atriz e comediante Renata Torres. A mesma mostrou que é amante da literatura. É uma coisa que se desenvolve desde pequeno, é algo que precisa ser incentivado. E depois é o desenvolvimento cognitivo, que tu praticares artes desde cedo, artes de modo geral e inclusive de esporte também, ajuda o nosso cérebro a desenvolver. Completamente, completamente. Não tu inventa nada. Não, não, não. Na quinta posição temos então o programa Margens e Travessias, comandado por Adriano Michinjo, nosso cota, grande, grande, grande pessoa. Assim como a sua convidada nesta edição, Renata Torres, comediante e amante de leitura, assim como atriz também. Uma excelente atriz, na verdade. Um beijinho, Renata. Doutor, este programa, doutor, quando pensou nele, não é um programa de extrema importância e interesse? Afinal de contas, ali é abordado tudo sobre a arte, todas as artes. Com certeza. Desde a literatura, desde as artes plásticas. Por isso é que é Margens e Travessias. Exato. Essa travessia que se faz é no universo das artes. Exato. É uma travessia que as pessoas vão buscar um bocado daquilo que é a cultura, que é o conhecimento como tal. E a Renata Torres é uma miúda que sabe fazer sentir o seu nome, porque tem pessoas, por exemplo, eu conheço o meu vizinho Ticambuta. Aquele meu vizinho Ticambuta, a forma dele de pensar é cambuta mesmo. É pequena. É pequena. Mas a Renata Torres, pude mostrar que o nome dela, Renata Torres, então, o nome de Renata Torres lhe deu o que ela tem, porque ela faz de tudo um pouco, faz o teatro, já fez também stand-up comedy, já tive a oportunidade de lhe ver, é uma boa comediante, é uma boa escritora, e não é só de fazer empiricamente, porque ela também passou informações, andou na diáspora, andou, porque uma pessoa quando se forma tem coragem, tem capacidade de falar com credibilidade. E é uma super menina, adorei ver o programa. Quer dizer que a Renata Torres, o nome dela lhe mete mais em cima, e ela faz sentido o seu nome. É mesmo o Torre, né? É mesmo o Torre de conhecimento, e o Margens e Travessias, dia após dia, também tem feito mesmo as suas travessias, porque consegue mais telespetadores. Muito bem. Vamos, depois destes comentários, passar à quarta posição do Top 5 da semana. Boa noite, boa noite. Mais barulho, mais barulho. Podem bater mais palmas, podem bater. Olha, estas palmas fazem muito bem a todos nós, a vocês aí em casa também. Muito boa noite, bem-vindos ao Show da Zimbo. Hoje trazemos uma voz especial, uma voz de um jovem artista talentoso. Na quarta posição do Top Zimbo da semana, o programa Show da Zimbo, que reviveu bons momentos com a presença do cantor Elvio. Eu vou pra perto do que eu sou. Eu vou pra perto do que eu sou. Eu vou pra perto do que eu sou. Doutor conhece esta música, certo? Com certeza, mas não poderia eu também intervir na animação numa beguenense. Eu não podia mexer não na beguenense. Um grande, um beijo pra ti. O Elvio que esteve no Show da Zimbo, ainda bem que o doutor tem alguma noção, não é? Que ficava-lhe muito bem interromper-me. Sendo que estou eu a cantar a música do meu conterrâneo. Que deu e fez um grande de um showsaço. No Show da Zimbo. E, já agora, aproveitando o momento, lembrar que neste sábado teremos Paulo Flores no Show da Zimbo. Ele que também é de Benguela, não é? Ele diz que nasceu em Luanda, mas pronto. Considera-se bem grande. Eu acho que aquela pessoa que hoje está aqui amanhã, está ali, chama-se-te. É, nómada. Nómada. Acho que o Paulo Flores é um nómada. Sim, senhora. E o Elvio também é um caro, porque o Elvio também já esteve, né? Já teve a oportunidade de estar noutras partes. Certo, mas não estamos aqui para se estender as vidas. Vamos mesmo é falar daquilo que tem a ver com o Elvio. Porque se formos buscar nómada, não nómada, vamos também se meter lá nós dois. Então, não adianta. Colegas, nós estamos a gravar, colegas. Estamos em... Mas vocês como é? Eu estou admirada com o doutor que não está a ralhar. Não, eu estou aqui distraído a falar do Elvio, do nómado, não nómado. Mas, por acaso, até fizeram bem de fazer esse barulho no estúdio, porque assim mesmo os vossos 15% hoje caem. Hoje mesmo assim está cortando 15%. Ouviram? O seis vezes mais fica três, né? Bem, depois, rapidamente, antes de me fazer a reposição, o Elvio é de alguma forma uma figura da nossa música que traz nostalgia também, não é? Muito boas músicas já lançou. E, por acaso, eu... Não é por ser um homem do painel aqui do programa contigo que eu venho parabenizando. As pessoas até me falam, todos os programas estão de parabéns, estão sim de parabéns, porque o Elvio há muito tempo que não dá shows assim na capital e não vimos o Elvio. Então, quando o programa traz, eu tenho que dar parabéns. Vou fazer com... Parabéns ao programa e toda a equipe que trabalhou. Ora, nem mais. E vamos à terceira posição do Top 5 da semana. Não há sentido tocar hoje música de grande Guto. Vamos convidar a juntar-se a nós outros grandes convidados que irão fazer também parte desta festa. É verdade. E nós aqui já dissemos, vem aí, Kila Hill, Armin 4. Kila Hill, Armin 4 e Warren B. Entrem, por favor. Vamos organizar aqui, fazer aqui uma confusão boa. A terceira posição do Top 5 da semana traz-nos o programa A Tarde é Nossa. A oportunidade de estar aqui a mostrar o mundo é importante. Nós rendemos homenagem àqueles que nos inspiraram e tornaram-nos grandes artistas, porque o tipo de qualidade que eles já tinham naquela altura, nós nem imaginávamos chegar próximo. Estás a perceber? E quando nós gravamos o nosso álbum firme, houve um show em 2004, onde o Bo Ceci e o Guto estiveram cá. E foi a primeira vez que nós tivemos contato com o Guto e o Bo Ceci. E aquilo pareceu, nós pareciamos tipo crianças a ver os nossos ídolos. Na terceira posição do Top Zimbo da semana tivemos o Best of Rappers. No palco... Quem? Quem? Quem é? Não é, Bolulo? Vai, grande poeta. Estamos a falar de Army Squad. Estamos a falar de Guto. Estamos a falar de Kila Hill. Estamos a falar de Kani Bass. Enfim, estamos a falar de todo um conjunto de Rappers que já tem quilómetros nesta estrada musical. E foi, sem dúvida alguma, uma tarde de sucesso. Doutor, são todos os medegas do doutor. 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 E eu até gosto quando você reconhece tudo quanto eu tenho feito a nível do país e não só. Dizer que o Rappers é um estilo que contagia, eu te vi já você a falar. Pai grande poeta! Que amor de... Estava já a entrar no... Eu gosto muito do Rappers, por acaso. No Rappers, sim, senhora. Gosto do senhor. Eu gosto também muito do Rappers. Eu só não gosto de uma coisa que os Rappers falham. São muito gabarolas. São muito gabarolas. Eu mandei um rapaz fazer freestyler, me lembro, como se fosse hoje. Esse é o cu que leva. Está rimando... Pai grande! Pai grande, mas naquele dia, o Jamila, trabalho que me fez, o problema do Rappers. Ele está a falar, eu sou o pai grande do Rappers. A tua, da minha, até a minha mulher dele. No Rappers, sim. Até o teu carro é podre, o dele que é bom. A tua mulher é dele. A melhor bebida, ele que bebe. Pronto. Mas é coisa do Rappers. Dizer que foram buscar grandes nomes. Mas eu, quando comecei a fazer isso aqui, essa programação, pensei muito no Papi Tiollo, porque estou a ver muitas novelas que o Papi Tiollo está a fazer, está a esquecer o estúdio. Está a esquecer já o estúdio. É um excelente ator. É um excelente ator. Pena é que na música, diz que sai do coisa, não quero aqui falar nem de granito, nem de roxa, mas pronto. Dizer que muito obrigado à produção. Vamos buscar, vamos valorizar as pessoas enquanto ainda podemos fazer. Enquanto o Sandokan está aí, os homens da Army Squad estão aí, Yanika Fromen e os outros, vamos dar valor. Vamos também encorajar a nova juventude, a nova vaga dos artistas, assim como a New School, assim como o Kiambote também. O Kiambote não é novo, mas é daqui agora, assim, nessa época que está a dar o seu brilho. Então é muito importante alavancar o estilo por intermédio de um programa de televisão. E quando a televisão lança os artistas que nós estamos já a perder, quando aquele patrocinador vê aquele... Porque às vezes o empresário só precisa te ver uma vez na televisão. Para fazer um... Um projeto, é isso. E a minha ideia é essa, vou buscar aqueles do Mato, Vozes do Nambo, a Socorro e o Balou Januário, lhes trazer aqui no programa para ver se vamos fazer Vozes Unidas. Muito bem, vamos então. Essa união que eu estou a fazer, fiz agora com a tropa da Caop, A, Caop, B, Caop, C. A tropa, e tal, 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 e tal. Vamos então alavancar a segunda posição. Vou fazer também com os coloristas, a minha guionista disse que os coloristas são gabarolos. Vai que eu devia insistir, um simples prazer, então leva, essas flores para ela, e diz a ela, que é a mulher mais bela, diz a ela que é a mais bela, vamos lá. Na segunda posição do Top Zimbo da semana, o programa da Blindada, conduzido por Stella de Carvalho, Igor Benza invadiu o set e o duete entre a apresentadora e a cantora Pérola. Na segunda posição do Top Zimbo da semana, temos aqui três grandes figuras, porque não chegavam duas. Mas claro que juntou-se a Stella de Carvalho e Pérola, Igor Benza, então tivemos aqui um trio de arrasar e mais uma vez a Pérola, claro, mostrando que existe pai grande, existe mãe grande. E é ela. Doutor, o doutor viu este momento, o Igor antes de entrar no programa, foi ali invadir o Blindada e ficou ao lado destas beldades. O Igor ultimamente tem me surpreendido pela positiva e também tenho estado muito chateado com o Igor, porque na semana passada alguém publicou uma foto, eu e a Jamina. Eu e o doutor... Momento do bastidor aqui do programa. Ok. Não, agora, quando você admira, parece que temos tido momentos íntimos, porque eu não vejo necessidade de você admirar. Não, estou a tentar... Porque o rapaz, houve lá alguns seguidores que comentaram que o doutor tem que trabalhar mais para ganhar a beleza do Igor. Ok. Agora eu não vejo... Acho que nem assim, nem trabalhando, nem a vida inteira. Eu não sei, eu não sei. Deixou 200 anos que tem de idade. Eu não sei qual é a diferença, qual é a beleza que as pessoas vejam no Igor. Ok. Eu mesmo assim, um dia mesmo, sem sair da minha casa, tomamos pacote de leite meio gordo. Eu fico pior, melhor com o Igor. Eu mesmo sou assim, espiritualmente, eu sou mais bonito que o Igor. Claro. Vocês me pegam ainda a câmera, me filmam ainda bem. Afinal, existe beleza espiritual. Eu, o quê? Se é arroz, estamos comendo com frango imaginário, é beleza. É verdade. Xé, como é você? Eu sou mais bonito que o Igor. É uma questão psicológica. É mesmo, psicologicamente, fisicamente, também estou bem. Esses dias tomam anguita, fã, não faz mais isso. Pronto, dizer o quê? Entretanto, temos... Bem, a Regi está a arranjar... Se vocês soubessem o que a Regi faz, vocês têm que saber o que a Regi faz, telespetador. Tira só um dia para vir aqui, vou vos dar 15%. Pronto, dizer que foi um momento único, estamos aqui, estamos aqui, eu estou aqui a falar mais do Igor, porque foi a invasão dele. Certo. Então, deve existir essa sincronia entre apresentadores. Agora, não é, porque, ah, não, a Elisete lutou com a Jamila Cetirás, que é peruca, não. Tem que existir essa união. Não é Igor Benza com a Afropupo, lutar, porque a Afropupo é mole. Então, tem que existir. Então, tem que encontrar alguém mais, porque, ah, não é, assim não dá. Ok, então, às vezes... Bem, vamos ao... Talas vezes gosta de levar na esquadra a 113. Vamos ao momento mais marcante do Tomzinho da Senhora. Talas vezes não perca a 113 de longe. Sem ele, a Kizomba não era o que é hoje. Sem ele, os palcos, os eventos, as festas de quintal, não vibravam como vibram. Sem ele, a cultura de Angola não teria chegado onde chegou a nível mundial. Pois, através da Kizomba se conhece o nosso povo, os nossos hábitos, os nossos costumes e aquilo que fazemos aqui nesta terra. Começou com o pedido de socorro, né? S.O.S. E grandes sonhos já neste tempo. Foi recentemente homenageado no Festival da Canção do Anda da LAC. O rei da Kizomba. O rei mor, o maior, que merece todas as vénias e por isso aplaudimos em pé. Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, mademoiselle et monsieur, no palco do Zimbando, pela primeira vez, para receber este aplauso e jeito de homenagem. E o momento mais marcante do Top Zimbo da semana é o programa Zimbando. Eduardo Paim, considerado o rei da Kizomba, foi homenageado. Agradeceu o carinho e o reconhecimento que tem recebido ao longo dos tempos, mas a emoção e a alegria falaram mais alto. Para ser alvo de tanto carinho, tanto amor, eu é que vos agradeço. Ela merece, ela merece, ela merece, ela merece. amén. Obrigado. Obrigado. E o momento mais marcante da semana foi então aqui o nosso Cota, o rei da Kizomba, ninguém mais e ninguém menos do que Eduardo País. Estamos a falar da sua presença no programa dos domingos à tarde aqui na TV Zimbo, ao comando de Dicola Buriti, Zimbando, ele que regressou à grelha da TV Zimbo, um tesouro da TV Zimbo e um tesouro da Kizomba também é o nosso Cota, Eduardo Paim, que esteve muito emocionado, não é? Doutor, você certamente, não é? Olha, falar do... Como da sua horta. Falar do Paim... Falar do Paim é como falar de... Epá, estou emocionado. Não, doutor Caim, tenha calma, segura as emoções. Estou mesmo muito emocionado porque eu comecei a estruturar a carreira do Paim. Até deixa já te ratificar porque eu não tenho só um Paim na minha vida. Ok. Tenho dois. Ok. O Nelo e o Eduardo. Ok. Só que o próprio Paim, esse é o Paim que estou a falar, porque eu que lhe dei o nome. Quando a mãe teve, graças a Deus, lhe teve bem, então havia necessidade de dar o nome. Eu disse o nome dele fica Paizinho. Paizinho, chora do pai. Ok. Mas como já estava a ver uma carreira dela, se já estava a ter uma luz, o senhor me tocou, disse não, esse vai ser cantor. Disse não. Saiu já, nasceu já a cantar, a chorar afinado. Sim, já veio, já veio o cocô. O sonho já... Tem uma tarrachinha aqui, de choro de criança aqui. É dele. É o sonho. Ai é! É! Eu por acaso sei qual é a tarrachinha. Sim, deve ser qual, não é? Estou a ver. É o Eduardo Paim, então ele pôs o nome de Eduardo Paim. Na altura também estávamos com uma pessoa grande, que o nome tinha Eduardo e tal, disse, vamos usar uma coisa com o Eduardo e o Paim para ser mais artístico. Parabéns à equipe do Zimbando, que tem feito e tanto. Há semanas que nós vimos a cultura do Cabinda aqui, no Zimbando. Certo. Hoje estamos a falar do... 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 do Paim, do Paim e tal. Eu fico muito alegre porque há essa necessidade. Para já agora, deixa aqui falar que o Eduardo Paim está a ficar velho. É normal. Ele é só vaidoso. É vaidoso, é galinha rija, mas está a envelhecer. E a coisa do tempo, então, enquanto está a envelhecer e nós estamos aqui, vamos dar o devido tratamento para ele, vamos dar o nosso carinho. E é isso que a televisão faz, é isso que a TVzinho tem feito, dar carinho, dar aquele abraço aos telespectadores e os nossos que fazem conosco a história da televisão. Porque aqui o nosso slogan é, juntos fazemos história. E é isso que nós estamos a fazer, entrar na história do Cabin. Nossa Senhora, muito bem dito. Eu não gosto de sair mal na vida. Eu é. Eu é porque não andam a me chamar só naqueles discursos. Qualquer dia vou deixar aqui uma lua. Eu acho que o Doutor, quando o ovo, a regi, fica mais inspirado. Ai é. Acho que sim. Bem, como já puderam perceber, terminamos então mais um Top 5 da semana. Veja só o que teremos na próxima semana. Sim, sim. Não perca, na próxima semana. Wilson, Celina, explica-nos um pouco o que é ser cameraman. Sim, senhora. Um rico e forte, poderoso, tranquilo, divertido, sossegado também. Fim de semana é o que nós desejamos. Muita calma, tá? Muita calma na diversão, mudração, não faz mal a ninguém. Eu própria estou a dizer isto para mim também. É preciso. E... Olha, e por acaso aproveitar essa oportunidade, enquanto falas de calma, vem aí o clássico. Vamos ter Real Madrid e Barcelona. E os jovens, ultimamente, quando tem esses derbys, sai muita, muita confusão. A sério? Uns, porque não, quem tinha que marcar, porque eu meti indicape, depois também vai as apostas desportivas. Isso é que sai da confusão. Então, nessa cena mesmo, já não aconselhado, perder, ganhar, é tudo desporto. Vamos a ter play no campo e nós aqui no pessoal. Entre nós, nada de confusão. Eu, por exemplo, já fiz a minha ficha, meti qualquer uma ganha, mas sofre gol. Então, é muito normal, se a minha equipa perder, é muito normal. Se a outra... Porque nós não nascemos para ganhar todos os dias. Com certeza. E às vezes é preciso perder hoje para ganhar amanhã. É isso. Beijinhos! Assim como esses perderam hoje os 15% pelos barulhos. Vão ganhar amanhã, Juízo. Vina Media